Olha, Maria Palma anunciou ontem que está noiva de Felipe Ciani, gente, companheiro de trabalho da CNN. A jornalista ex-Rede Globo mostrou detalhes do pedido aí, recriado noivado, o personagem de Frides, né, gente? Uma das séries mais famosas da TV no mundo. Olha, foi emocionante mesmo, porque ela é super fã, ele também é super fã da série, e aí ele colocou várias velas no quarto, foi uma emoção muito grande mesmo, e chocou a todo mundo nas redes sociais. Ela é da Rede Globo, né, agora está na CNN, ele também trabalha lá, e ó, foi muito lindo mesmo, e a gente tem até um trecho desse momento aí tão inesquecível na vida dela de encher os olhos. Vamos ver. Vamos ver aí, vamos ver. Em toda a minha vida, eu nunca pensava que eu seria tão feliz. Em toda a minha vida, Eu nunca imaginei Que eu ia ter tanta sorte De me apaixonar pela minha melhor amiga. Aí na cena é a hora que você ajoelha também. Pegava o anel É a aliança de canina. Aí ele pegava a aliança. Quer casar comigo? Ai, gente, que coisa romântica, né? Me sinto agora romântico, olha que lindo essas imagens. Ele fez igualzinho, colocou as velas, né? Foi muito romântico, e ela ali chorando, se acabando, né? Mulher romântica, mas o homem também pode ser romântico. A prova viva é que ele fez tudo isso pra amada aí, né? Coisa mais linda do mundo. Me sinto, nesse momento, apaixonado. Apaixonado.